O objetivo neste vídeo é ilustrar, utilizando conceitos e comandos do MATLAB, o cálculo da fórmula de Ackermann, que foi apresentada e vista neste vídeo, de onde inclusive vêm os dois exemplos que veremos agora. Começamos com o exemplo do controle, e a fórmula de Ackermann para o controlador, ela é dada aqui, por esta expressão, em que o vetor linha de ganhos K é calculado desta maneira. Nós vamos implementar isto de duas formas diferentes, utilizando os comandos do MATLAB. Em primeiro lugar, vamos efetivamente implementar esta fórmula. Para isso, vamos começar providenciando este polinômio, que é o polinômio característico desejado, que está aqui, avaliado na posição A. Isso será feito depois. Então, o que nós precisamos fazer é achar este polinômio, que eu vou chamar aqui de DELTA. DELTA, DELTA, igual, e vou fazer o seguinte, vou usar o comando de convolução dos termos. Vou fazer esta conta aqui, é λ menos 0,8 vezes λ menos 0,9. Esta conta, a conta de produto polinomial, ela é feita por conv. Então, este primeiro termo, eu coloco 1 menos 0,8. Há um espaço aqui. E o segundo termo é 1 menos 0,9. Neste caso, eu passo a ter, na variável DELTA, os coeficientes deste polinômio. Agora sim, podemos calcular este vetor ganhos K da seguinte maneira. Neste caso, como é um sistema de segunda ordem, então, 0,1, que multiplica a inversa da matriz de controlabilidade, que neste caso é B, espaço A vezes B, fecha, fecha, vezes... Agora, vamos avaliar este polinômio em A, o polinômio dado por DELTA. Então, vezes polival M, porque nós vamos avaliar isso em uma matriz. Polival M, agora o polinômio, que eu chamei de DELTA, avaliado na matriz A. Este comando retorna o vetor de ganhos K calculado pela fórmula de Ackermann. Alternativamente, podemos utilizar o comando do MATLAB, que é o comando Acker, para o qual eu forneço a matriz A, o vetor B, e agora um vetor com os polos de malha fechada desejados, ou seja, 0,8, perdão, aqui eu vou ter que usar o... este aqui é 0,8, 0,9, e aqui são pontos também. MATLAB não aceitará vírgula. Aqui, aqui. Então, pronto, temos duas maneiras equivalentes de utilizar e chegar ao mesmo resultado. Não é muito diferente para o caso do observador. No caso do observador, nós vamos começar implementando esta equação, que é a fórmula de ganho de Ackermann para o observador. Também vamos achar o polinômio desejado, DELTA. Desta vez, eu vou aproveitar e colocar já diretamente os coeficientes do polinômio, que é 1, menos 1, e 0,25. Então, já tenho este polinômio. Agora, G pode ser calculado como polival M, em que nós avaliaremos este polinômio, DELTA, na matriz A, vezes a inversa da matriz de observabilidade, que no caso é CT, na primeira linha, então ponto e vírgula para mudarmos de linha, CT vezes A. Então, esta é a matriz de observabilidade inverso, vezes este vetor, que neste caso de segunda ordem, é simplesmente 1,0 e na linha de baixo 1,1. Muito bem? E no caso de calcularmos isso pela utilizando o comando Acker, observe que Acker ele só faz uma conta, independente de ser controle ou de ser observador. Então, aqui nós vamos ter que colocar as matrizes do sistema dual. Então, em vez de A, A transposto, em vez de B, CT transposto, e agora colocamos o vetor que contém os polos desejados para o observador, são dois polos em 0,5. Este comando voltará um vetor linha, isto é um vetor coluna, então, transposto aqui, ponto e vírgula, esta conta e este comando voltam o mesmo vetor de ganhos G. G.